Neste fim de semana, o Corpo de Bombeiros registrou um incêndio no segundo andar do prédio onde funcionou a Delegacia Regional de Polícia Civil na rua Israel Pinheiro, na região central de Valadares. De acordo com os militares, no local algumas pessoas tentavam apagar as chamas. No prédio, atualmente funciona um alojamento de funcionários de uma construtora. O incêndio destruiu camas, beliches, armários de aço, ventiladores, forros, divisórias em PVC e fiações elétricas. O alojamento foi isolado e, por sorte, não houve feridos.